Música 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 66 quilos Com um 67 de altura 20 anos de contagem Academia Malundi O time Rafael Música Que no dole azul O seu adversário Ele tem 24 anos Bateu 66 quilos com 1,65 de azul Uma vitória e 6 derrotas Academia Impacto Técnico Ele é Gênesis Pernambu E o árbitro central, Mestre Gota 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 Aplausos 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 Música Aplausos Um O que é o que é o que é o que é? O que é o que é? O que é o que é o que é o que é o que é? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vamos lá bater nele, vai de novo. Bora, deixa eu levar o outro lado, só. Bora, vai de novo, bora! 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 Bora, vai de novo! Bora, vai de novo, bora! 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 Bora, vai de novo, bora de novo! Bora, vai de novo, bora de novo, bora de novo, bora de novo, bora de novo! Bate de novo, bora 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 de novo! Bate de novo, bora de novo, bora de novo, bora de novo, bora de novo. Obrigado. 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 Abertura 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 Aplausos 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 Aplausos